o superman 64 é com certeza um dos piores jogos já lançados e se for contar o tamanho do personagem todo investimento feito aí meu amigo tem potencial para ser o pior jogo de todos os tempos e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje como conseguiram criar esse game deixar ele com tantos defeitos de onde que veio essa brilhante ideia dos anéis que o superman tem que passar porque no jogo superman é tão fraco e cadê a versão de playstation que era tão falada e todo mundo estava esperando tudo isso e muito mais e vai ser agora então bora o ruim também é importante se a gente parar para pensar o superman que é o maior símbolo dos super-heróis em todas as mídias até hoje nunca recebeu um jogo à sua altura é claro que um ou outra a gente se divertir não é mesmo mas olha como é difícil a gente puxar pela memória e achar um grande jogo solo do personagem talvez isso esteja muito ligado ao seu nível de poder até porque é difícil achar inimigos que se equiparem a ele já que jogos dependem muito mais das mecânicas e interações do que propriamente de uma história bem elaborada diferente por exemplo do seu parceiro de liga da justiça o batman que já ganhou diversos jogos marcantes que fizeram sucesso em quase todas as gerações de consoles muito também por ele ser um humano e sempre ter as mais criativas para fernalhas possibilitando uma série de mecânicas que deixa o jogo bem interessante outro paralelo que dá pra gente fazer entre batman superman é que durante os anos 90 ambos tiveram duas séries animadas bem legais batman de animated series de 1992 e superman de animated series de 1996 as duas foram produzidas pela mesma equipe e fizeram parte do chamado universo animado da dc sendo a porta de entrada de várias outras animações do estúdio como os desenhos da liga da justiça do batman do futuro do super choque e desenhas de filmes e novas séries que são produzidas e lançadas até hoje o desenho do batman ainda no começo da década de 90 gerou diversas adaptações de games para consoles como super nintendo mega drive e game boy onde quase todas foram bem recebidas pela crítica e fizeram muito sucesso a série animada do batman começou a ser exibida exatamente em 1992 e foi encerrado em 1995 logo em seguida em 1996 a dc já lançou a do superman que também fez muito sucesso diga-se de passagem tanto que durou até fevereiro do ano 2000 ou seja é claro que a gente ia ter jogos dele também não é mesmo como tudo começou o primeiro a se interessar pelo jogo do superman foi eric cayen um dos membros fundadores da antiga desenvolvedora titus interativo empresa que mesmo fazendo jogos desde o final dos anos 80 isso para várias plataformas não possuía nenhum título de peso porém era um estúdio presente no mercado e conhecido por adaptar algumas franquias da tv e do cinema para os games você acredita que já no início de 1997 a titus interativo assinou um contrato de licenciamento junto a warner bros para fazer os games baseados em superman aquela série animada onde lançariam o jogo para três plataformas playstation game boy e nintendo 64 rapidamente definir uma equipe para esses jogos essa formada por dois programadores e nove artistas de apoio o jogo de game boy foi concluído em poucos meses saindo ali no final de 1997 e fazendo pouco barulho é verdade na época o game boy color já havia sido lançado e na própria versão anterior aquela monocromática existiam muitos títulos mais divertidos e bem feitos porém apesar de ser um joguinho comum o superman do portátil da nintendo não chamou atenção negativamente já que as notas da época foram na média após isso a title interactive deu início a produção do grande projeto do superman que sairia para o grande nintendo 64 o desenvolvimento do pior jogo do mundo o desenvolvimento de superman 64 durou e não pasmem cerca de dois anos o plano inicial de eric cayenne era criar uma experiência mais direta algo parecido com o visto no clássico tomb raider de playstation que saiu em 1996 e trouxe a heroína e musa lara croft no estilo de ação e aventura em plataforma 3d eric cayenne tinha ideia de fazer um um game que fosse altura do superman algo que segundo ele abre aspas levasse o nintendo 64 ao limite apresentasse as habilidades do superman como voar lutar e mostrar se todos os seus poderes fecha aspas contudo a equipe percebeu que tudo aquilo não seria possível pois a tecnologia da época não permitia e novamente os cartuchos não possibilitavam o armazenamento de grande quantidade de informações isso fez com que eles usassem menos de 10 por cento do design original idealizado e quase nada de efetivo fosse implantado na versão final do game outro fato curioso envolvendo a produção é que poucos dias depois da title interactive ter fechado o acordo para adaptação do desenho a equipe de licenciamento da warner decidiu mudar completamente o planejamento de como seria o jogo pois eles detestaram que a title estava fazendo e pediu para que parassem o desenvolvimento e mudassem a proposta do gênero a primeira exigência da warner era fazer do superman um jogo de estratégia bem ao estilo sim city aquele mesmo onde você administra cidades lá o superman funcionaria como prefeito de metrópolis controlando o crime de maneira burocrática algo muito diferente do jogo de ação que haviam idealizado a warner só ficou um pouco mais flexível quando a title interactive rejeitou totalmente a proposta mas é claro né ideia de jirico e ameaçou sair do projeto com eric cayen explicando frequentemente que as ideias sugeridas não tinham nada a ver com o que o superman fazia nas aventuras nos quadrinhos e nem mesmo na série animada mas a warner também tinha trazido outras ideias legais como superman nadar ou mesmo ganhar power ups que dariam poderes momentâneos em algumas fases essas ideias foram reaproveitadas os malditos anéis os desenvolvedores tiveram também que fazer algumas mudanças para que o superman pudesse funcionar bem no conceito de um jogo proposto pela warner como por exemplo diminuir um pouco dos seus poderes a sua velocidade e realocar o herói dentro de uma cidade virtual sem pessoas para evitar que os guris tornassem o jogo uma espécie de gta com superman matando geral isso não ia cair bem né uma das coisas mais lembradas do superman 64 são os anéis presentes nas fases onde para completar as missões externas temos que passar por eles como parte do objetivo algo que irritou muita gente irrita até hoje para falar a verdade a ideia para os anéis é que eles fossem parte apenas de uma fase que serviria como tutorial porém muita coisa mudou e foi cortada com o tempo quando decidiram entre aspas brilhantemente tornar aquilo algo comum e obrigatório em quase todo o jogo com o tempo surgiram mais conflitos entre o warner ea taitos interativo onde mais bugs de colisão e problemas na jogabilidade surgiam além de mais ideias malucas sendo incrementadas e pouco tempo depois descartadas até para aprovar alguns personagens a taitos teve dificuldade por parte da warner perto do lançamento vejam só a Nintendo da América enviou alguns funcionários para dar suporte e apresentar algo pelo menos jogável a primeira aparição em público superman 64 foi mostrado na e3 em três edições consecutivas em 1997 1998 e 1999 o título apresentado era apenas superman mas algumas publicações e o público em geral já chamava de superman 64 o que acabou virando nome definitivo para o público é bem verdade que na primeira apresentação de 1997 não foi revelado nada sobre o jogo nem mesmo que se passaria no mundo virtual por outro lado mostraram que traria o superman tentando salvar metrópolis e também sua amada lois lane após serem atacados por uma criação de lex luthor o robô lexos kels 5000 a taitos apresentou alguns cenários vazios o conceito de como seria lex luthor e destacou o poder da visão de raio-x do superman algo que serviria para enfatizar a capacidade gráfica do nintendo 64 é engraçado ver que na época a igne publicou a seguinte manchete abre aspas para um fã de superman o jogo pode parecer legal e empolgante já que mostraram pouco porém para o público casual o game aparenta ser pobre fecha aspas ou seja ele já estavam previndo o desastre que estaria por vir em março de 1998 a taitos anunciou que superman 64 estava basicamente completo ali estava com 95 por cento de tudo concluído no entanto o jogo foi adiado novamente após a e3 na ocasião mostraram até um mapa e alguns modelos dos personagens que dessa vez foram até bem elogiados em junho do mesmo ano a revista game fan publicou as primeiras capturas oficiais de imagens do game onde era possível ver alguns cenários internos a cidade de metrópolis eo modelo 3d do superman os redatores da game fan gostaram das imagens divulgadas e até diziam que poderia ser um dos melhores jogos que o nintendo 64 lançaria naquele ano ou empolgação em o lançamento foi adiado novamente para o final do ano que também não aconteceu e em 1999 o game foi mostrado na tokyo game show o superman finalmente ganha a vida o famoso superman the new adventures idealizado para sair no começo de 1998 foi lançado apenas em 31 de maio de 1999 isso na américa do norte e 23 de junho do mesmo ano na europa marcando a estreia do superman no jogo completamente tridimensional era um game de ação em plataforma todo ambientado numa recriação de realidade virtual da cidade de metrópolis construída por lex lutor a tal metrópolis virtual é completamente tomada por uma fumaça incessante que os desenvolvedores chamaram de névoa de kriptonita outra ideia qualquer de lutor para diminuir as forças do superman a verdade é que a taitos utilizou exatamente o mesmo artifício que a konami em silent rio uma técnica que mascara o real tamanho do cenário além de também ajudar na desculpa de controlar os poderes de superman no jogo superman pode andar voar socar os inimigos e usar a sua super força para levantar e carregar grandes objetos os outros super poderes do homem de aço inclui visão de o calor o sopro congelante a visão de raio-x a super velocidade ea chamada reprogramação onde o superman literalmente reprograma o inimigo para que ele vive seu parceiro e o ajude nas lutas nossa ideia genial em eu não sei se era jogo do professor xavier ou do superman todas essas habilidades são adquiridas através de power ups momentâneos coletados pelo cenário tendo um total de 14 fases os estágios possuem elementos de combate e também de exploração de lugares para achar os códigos de acesso e desbloquear novas áreas assim como ativar computadores e poder resolver puzzles nos cenários internos você repete a mesma coisa milhares de vezes recebe a missão de salvar um refém entra numa corrida contra o tempo e tem que passar por vários anéis isso rapidamente virou uma piada foram poucos aqueles que conseguiram zerar superman 64 de fato não só pela tosquice mas porque para chegar no final só era possível no level hard nos outros modos de dificuldade o jogo reiniciava avisando que para continuar deveria jogar no modo mais difícil é mole o que mais afinal superman 64 é tão ruim assim obviamente a movimentação do superman é controlada pelo analógico e o botão z serve para que o herói ao se voo ou simplesmente pose se já estiver voando como os controles são imprecisos geralmente é necessário tentar apertar umas seis ou sete vezes o botão para que superman possa fazer qualquer coisa finalmente no ar controlar superman nesse jogo é uma questão à parte que merecia uma especialização ele não é rápido como se espera também não é lento a ponto de travar tudo dá para dizer que a sensação é de controlar um guarda-roupa que tá suspenso no ar de tão travado que o jogo é fazer as manobras pelos anéis é bem difícil principalmente dentro do prazo determinado eu tenho certeza que você se lembra disso né sucesso de vendas a recepção da crítica e do público não poderia ser pior a coisa realmente era bem complicada porém devido a todo o apelo popular do personagem superman 64 ficou no top 10 dos jogos mais vendidos da américa do norte durante todas as semanas de junho de 1999 só para se ter ideia em julho do mesmo ano a titus declarou que o game do superman tinha sido o terceiro jogo mais vendido do nintendo 64 foram incríveis mais de 500 mil cópias vendidas lembrando que um ano antes o próprio eric khan projetou que o jogo venderia cerca de um milhão de cópias chegaram a dizer na época que tiveram um feedback bem positivo dos jogadores mas eles não revelar uma coisa essa pesquisa tinha sido feita com crianças de 6 a 11 anos você não ouviu errado não a pesquisa foi feita com crianças de 6 a 11 anos a crítica gringa não ligou mas as revistas brasileiras foram vários os veículos internacionais de imprensa que consideraram superman 64 o pior jogo já feito de todos os tempos porém dessa vez eu queria chamar a atenção de você para o que a imprensa brasileira achou na época sim é claro que a maioria das revistas seguiram a opinião da maioria é o caso da super game power número 64 que coincidência tem um pouco onde até pegaram leve e preferiram destacar as mecânicas do game avisaram que a aventura tinha pouca ação falaram sobre a dinâmica das missões e focaram no funcionamento dos super poderes que diziam ser a melhor parte do jogo dá para dizer que eles representam a opinião da maioria porque em poucas palavras definiram bem o que é superman 64 abre aspas o pior do jogo é sua movimentação principalmente nas fases que exigem um pouco mais de ação os movimentos e controles não colaboram fecha aspas como falei essa edição é a número 64 da revista super game power que saiu em julho de 1999 no entanto mais curioso de uma análise já feita de superman 64 aconteceu na edição 142 da ação lançada em agosto de 1999 a crítica traz várias páginas destacando e massacrando diversas partes do jogo e que dificilmente era um game para se jogar mais de duas vezes diziam que nem eles próprios acreditaram que jogaram esse game a ponto de testar em três cartuchos e dois consoles diferentes achando que as cópias que pegaram pudessem estar com defeito relatos como abre aspas os três cartuchos do jogo testados em dois consoles diferentes deram pau travas fazem o homem de aço parar no meio da cena causam falhas nos gráficos e tornam praticamente impossível terminar a fase airship a última fase do jogo fecha aspas o mesmo coisas hilárias como por exemplo abre aspas o mais difícil é controlar o superman superman durante o voo pois ele é muito sensível aos comandos e muda de direção bruscamente fecha aspas descrições que ilustram bem o que a crítica queria passar para o leitor porém para surpresa geral de todos a nota final da ação games e ainda mais inacreditável que o próprio jogo do superman eles avaliaram vários critérios e fizeram uma média com oito de 10 para os gráficos sete e meio de 10 para o som outro sete e meio de 10 para jogabilidade e jogável e sete de 10 para diversão a nota final fechando no sete e meio de 10 pode ter certeza essa foi a melhor nota que superman 64 recebeu em toda a sua existência a versão de playstation que nunca saiu após o fracasso de crítica da versão de nintendo 64 a titus interative passou para desenvolvedora blue sky software a missão de refazer completamente o jogo do superman na sua versão de playstation o game recebeu a aprovação da sony que estava gostando do que viu e aparentemente parece ser um jogo bem legal pelo menos era melhor que a versão de nintendo 64 porém a licença que a titus tinha com a warner havia expirado e depois de toda aquela confusão não conseguiram renovar o contrato resultando no cancelamento do jogo no ano de 2000 mais de 20 anos depois o game acabou indo parar nas mãos de um sujeito chamado richard even mandel que publicou uma história no site devian art em novembro de 2020 dizendo que havia obtido superman de playstation 1 através de um leilão em junho de 2013 os links que ele postou no twitter pouco depois foram desativados deixando apenas algumas imagens à mostra será lenda quem sabe um dia então superman não ganha um jogo que ele merece pois até o momento não existe jogo bom dele não hein mas você consegue entender a importância do personagem superman um dos jogos mais comentados do sistema nintendo 64 é um jogo péssimo e que passaria batido mas só ficou na história por ser superman 64 vocês estão ligados que eu trabalhei numa pro games a filial da penha na zona leste de são paulo e acredite quando superman 64 chegou lá na locadora meu amigo foi uma loucura chegaram três cartuchos e tinha gente que saía no tapa para alugar lá mal chegava um cartucho já tava reservado para outra pessoa mas isso durou mais ou menos um mês depois ninguém mais queria alugar aquele jogo nem por hora nem para levar para casa ficou encalhado até a locadora fechar mas eu quero saber de você qual a sua história com superman 64 eu tô muito curioso me fala aí nos comentários e se você quiser ganhar um coração meu escreve aí nos comentários superman ah e não se esquece me me segue no twitter e no instagram arroba vitorissui no twitter a gente pode conversar sobre tudo já no instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no japão então me segue lá arroba vitorissui no instagram e no twitter eu sou isso obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais